Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje a gente vai falar disso, um assunto polêmico, 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 aí pandemia, né? Nesse meio da pandemia a gente já viu de tudo. Primeira coisa, eu tô gravando aqui hoje no cenário diferente, que é o quarto da minha filha de 8 anos, a Mel aí, então, bem legalzinho, né? Eu gosto de gravar aqui também, é mais tranquilo assim, quando elas estão na sala brincando, começam agora ela com a amiguinha, então, peguei o quarto dela pra gravar. Então, o primeiro ponto é esse, então, um lugar diferente de cenário, mas olha só, no mundo da pandemia, a gente tem essa notícia aí do Cefá Ceará. Prova Domingo, Prova Domingo, é um concurso que eu tava tentando ir a fazer, daí me desviei pra Polícia Federal e não deu tempo de voltar pra fazer o Cefá Ceará. Então, temos Prova Domingo e vamos ver o que aconteceu, olha aí, decisão da Justiça, lá no governo do Ceará, comunicado, inclusive, perdão, inclusive da banca, dizendo como que vai fazer você que mora em outro estado pra fazer essa prova, ok? Então, solta a vinheta e vamos conversar. Muito bem, voltamos, olha só que interessante, então, saiu a decisão, né, na Justiça do Ceará, com o liminar, de que só pode entrar pessoas vindas de outro estado que não o Ceará, só pode entrar no estado embarcando de avião, por exemplo, antes de embarcar vai ter que apresentar o quê? Ou a sua vacinação, comprovante de vacinação, ou o seu exame nas últimas 72 horas que você não tem o Covid, ok? Então, esse é o detalhe que você tem que prestar atenção, você que vai fazer o concurso de auditor do Cefaz, do Ceará, neste domingo. Então, primeira coisa, você é vacinado, verifica bem certinho, eu acho que é a cobrança de ter pelo menos a primeira dose. Então, se você fez a vacina, tá? Então, você já tem a possibilidade de viajar pro estado do Ceará, tá? Se você não fez a vacina, ok, tá? E aí, não é, eu sei que tem muita gente, ah, a maioria fez, tá? Mas tem gente que, apesar de estar dentro da idade, ou no seu estado não tem a vacinação, né, ainda não chegou na sua idade, é muito novo, ou daqui a pouco a pessoa decidiu não vacinar. Mas o que que acontece? Se você não fez a vacina, então você tem que fazer o exame, vai ter que pagar pra fazer o exame, né, provavelmente, o exame de negativo de Covid. Então, você não pode ter a Covid para entrar no estado do Ceará. Então, antes de você embarcar, você tem que mostrar um teste das últimas 72 horas de que você não possui Covid, que você está tudo ok pra viajar pra aquele estado e fazer a sua prova. Então, detalhe esses dois detalhes, ou a vacina, ou um, ou o outro, ok? Eu sei que é uma questão aí que é polêmica, porque o governo do Ceará, então, tem a questão da variante delta, eles estão fazendo isso como uma forma de controle pra que não venha se espalhar a variante delta no estado, então é uma política estadual do que eles estão vendo a pandemia lá. Então, eu acho que isso aí é muito particular de estado pra estado, né, como aqui no Rio Grande do Sul, a gente está numa fase aí de uma idade, tem cidades aqui na minha região com 25 anos que estão sendo vacinados, tem outras cidades que são 35 anos que estão sendo vacinados, né, eu já me vacinei também, tenho 42. Então, é uma política aí de cada cidade, uma política de estado, e eu acho que nada melhor do que a gente cuidar pra que não volte a pandemia. Eu acho que quando eu fiz a Polícia Federal, dia 23 de maio, estava num ambiente bem difícil pra fazer a prova, mas se manteve a prova. Hoje, a gente tem um ambiente bem melhor, né, diminuiu bastante, graças à vacinação, a gente conseguiu aí, estar vencendo a luta contra esse vírus, né, e acredito que as provas vão se manter, só que tem esse cuidado aí pra quem vai fazer Cefá-Ceará, ok? Então, a notícia é essa, o ponto é esse. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Novamente, eu venho falar de uma dinâmica que eu tenho feito aqui. Segunda a sexta-feira, das 10h às 1h da manhã, eu estou aqui estudando ao vivo, ao vivo, eu estudo 50 minutos, faço 10 minutos de intervalo, converso com as pessoas que acompanham o meu canal, que estão ali online, no chat, respondo perguntas, seja o que for, eu respondo e converso com vocês. E depois, nesse grupo, a gente estuda mais 50, a gente estuda 3 sessões de 50 minutos. Então, se você quer estudar aí com o pessoal junto, né, que se motive, esse é o pessoal, os guerreiros aí do Mr. M, que eu já fiz até um grupo no WhatsApp, pra quem vem todo dia estudar comigo, que é o Mr. Guerreiros, ok? Então, você seja convidado pra passar aí, pra estar acompanhando as nossas lives, que a gente está ali, é uma parceria, tá? Não é estudo assim, não vou dar aula, mas é uma parceria. Todo mundo estuda, todo mundo junto, sabendo que a gente não está sozinho no mundo dos concursos, tem mais gente guerreando aí, querendo a aprovação, tá bom? E por fim, vou trazer pra vocês amanhã, nós vamos fazer uma live com o Concurseiro Guerreiro, o canal dele que eu acompanho, assim, um cara super gente fina, tem umas ideias muito parecidas com a minha, com as minhas ideias, sobre concurso, sobre família, sobre busca de alvos, né, sobre técnicas de estudo, sobre o que a gente pode fazer pra melhorar, e pra conseguir alcançar nosso sucesso. Então, nós vamos estar conversando sobre concurso, sobretudo de concurso, de técnicas, e também sobre a reforma administrativa, que nós precisamos aí se unir nos canais, né, eu vejo alguns grandes canais falando, o Hugo Freitas é um dos maiores canais, é o maior canal de concurseiro, pra concurseiro do Brasil, isso aí, sem dúvida, e ele sempre levando essa bandeira, levanta essa bandeira, contra a reforma administrativa. Então, amanhã nós vamos estar conversando sobre isso também, com o concurseiro Guerreiro, e o meu canal também se dispõe aí, contra a maioria dos pontos da reforma administrativa, nós precisamos conversar sobre isso, e passar para as pessoas, o quanto é importante, que elas tenham esclarecimento, de que essa reforma, da forma como está, para passar aí, vai ser um desserviço ao serviço público, ok? Não vai melhorar o serviço público, da forma como está passando a reforma, tá bom? Então, amanhã, dia 12 de agosto, acompanhe às 9 horas a live, com o Luiz, com o concurseiro Guerreiro, e o Mr. M. Então, é o encontro do Guerreiro, com o Mágico. E amanhã nós vamos fazer essa live aí, muito legal, um bate-papo muito legal, com o Luiz. Acompanhe, vem fazer perguntas, vem trocar informações conosco. Um grande abraço, e Deus o controle, sempre. E aí E aí E aí E aí E aí